Lembra quando Simba vê Mufasa seu pai morrer numa estourada de Gnu? Ele é o herdeiro do trono e seu tio, Scar, diz a Simba que a culpa é dele e Simba foge. Na fuga de Simba ele encontra um porco e um suricato, timão e pum. Que quando vê o leão diz, esse cara vai nos comer? Então vamos convencê-lo de que ele não é leão, Hakuna Matata. Vão viver de qualquer maneira e o leão começa a comer larva, lembra disso? O tempo passou e o macaquinho com o cajado que devia ser pastor? Chega no ambiente e diz a Simba que agora já é um leão, mas que vive de maneira absoluta. E diz pra Simba, eu conheço você, você é Simba, você é filho de Mufasa, tem um reino te esperando. E ele diz, não, isso é passado. E o macaquinho pega o cajado e dá uma pancada na cabeça. E aí o leão ruge. Porque por mais que tentam convencer você de que você não é quem Deus disse que você é, tem um leão aí dentro de você rugindo. Você tá entendendo? Você é alguém que foi chamado pra vencer. Desperta. E quando Simba vai beber água no riacho e ele olha pro riacho, ele vê a imagem de quem? Ele vê a imagem de quem? Do Pai. Porque é a imagem do Pai que nós devemos refletir. Ande com gente que torce por você. O grande desafio nosso, sabe o que é? São as nossas companhias. Mude as suas influências. Quem você lê, quem você ouve.